O Conselho Municipal de Saúde está preocupado com a eficácia do projeto do governo que altera a gestão dos hospitais universitários. O mesmo modelo que foi implantado nos hospitais da Zona Norte e Sul não teria sido capaz de resolver os problemas antigos das unidades. Lúcia N. Miyazaki com as informações. Lúcia, já não deu certo no lugar, a tendência não dá no outro também, né? Mas tem técnica de taxidinha, tem gente que acerta com os erros. Será que nesse caso do HU vai ser assim? Pois é, né, Cid? Parece mesmo que a história está se repetindo. Se a gente lembrar lá no fim do ano passado também, ou seja, há um ano começou essa discussão de mudança na gestão dos hospitais da Zona Norte e da Zona Sul. Também aí sem uma discussão prévia, pegou muita gente de surpresa. Houve na última hora uma mobilização aí para tentar barrar essa mudança. No entanto, não foi possível. Porque já, tanto, por exemplo, Câmara de Vereadores, a gente tinha servidores, Conselho Municipal de Saúde, contra essa mudança e não teve jeito, ela aconteceu. Hoje, o Hospital da Zona Norte e da Zona Sul até tem diretores próprios, mas a gestão administrativa é feita por uma fundação, a Funéas. E essa fundação, por exemplo, que compra de medicamento, outros insumos, produtos de limpeza e tudo mais. E, segundo o Conselho, reclamações vêm chegando desde o início do ano do quê? Desde em relação à remuneração de servidores, há também aí falta de produtos, demora para chegar a medicação e até falta de atendimento, tanto que aí muitos pacientes estariam se deslocando dos hospitais da Zona Norte e da Zona Sul, que são aí chamados secundários para o HU, que é de uma complexidade maior. Deveria tratar casos mais graves, no entanto, está tendo que absorver também essa demanda. Vamos ouvir o que disse a Rita de Cássia Domansky, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Olha, atualmente o Conselho tem recebido verbalmente, e quero deixar isso bem claro, verbalmente queixas tanto de usuários quanto de trabalhadores, quanto a diferença que aconteceu depois da gestão da fundação nesses dois hospitais. Tanto no quantitativo de material, medicamento e na questão de equipamentos também. Então, acabou que, com essa falta, a comunidade, a população assistida por essas entidades, começam a se desviar para o terciário, que não tem essa finalidade de assistência. Então, acaba desvirtuando aquilo que se propõe os terciários. Então, ou seja, como disse a Rita de Cássia, o Conselho vem recebendo essas reclamações, no entanto, elas ainda são apenas verbais, não há uma formalização dessas reclamações, mas que, de fato, estão chegando tanto de pacientes, usuários dos hospitais, quanto também muito de servidores. Mas que aí o Conselho se sente, de certa forma, com as mãos amarradas, porque não existe uma reclamação formal, uma denúncia formal, e também não existe uma ligação com essa fundação, porque o Funéus não fica aqui em Londrina. E qual é o temor? Que, diante dessa proposta do governador Ratinho Júnior de mudar a gestão dos hospitais universitários de todo o Estado, que aí o HU ficaria só com a parte acadêmica, deixaria de ter a gestão administrativa e também a gestão hospitalar, que isso também possa acontecer. E, no entanto, a gente lembra, o HU atende mais de 90 municípios, uma população de mais de 2 milhões de habitantes. E se começar a faltar medicação, faltar médico, faltar atendimento, faltar até material de limpeza, o que vai acontecer? Essa é a preocupação, neste momento, do Conselho Municipal de Saúde, que já se posicionou contra essa proposta do governador Ratinho Júnior. Cid.